Como é que tá esse coração, Marcelinho? Não, é só de felicidade, de alegria, porque o Vasco é a nossa cara e você poder voltar ao Maracanã e ver essa torcida maravilhosa te incentivando é bom, é bom pra gente, pro futebol, espero que as torcidas se respeitem e que seja praticado um bom futebol dentro de cá. Teu primeiro gol com a camisa do Vasco, você comemorou de forma muito entusiasmada, subiu no alambrado, hoje a comemoração será semelhante? Até mais, porque o gol é um momento mágico, especial, e a gente quer sempre vibrar, porque o torcedor precisa disso. Tá aí o Marcelinho e o Luiz Roberto, animadíssimo. Muito bem, o Vasco também em campo, o Flamengo do outro lado. Rapidinho aqui, Luiz. Vamos lá, Tino, vamos lá, Tino. Vamos aqui ouvir o Felipe. É um sentimento assim diferente, olhar pra aquele lado e ver a torcida do Vasco ou concentrado, pensando exclusivamente no Flamengo? Não, concentrado, exclusivamente pensando na equipe do Flamengo pra fazer de tudo pra ajudar o Flamengo a conseguir esse título. Tá tranquilo, tá confiante? Tô confiante, espero fazer um bom trabalho dentro de campo. E pintou a primeira bolinha na tela da Globo. Tem gol e é gol do Madureira. Sorato faz um para o Madureira, zero para o Volta Redonda. Com esse resultado, Volta Redonda, por enquanto estaria rebaixado. Diga, Eric. Aqui com o Pett, a outra estrela do clássico. Pett, você já disputou uma final pelo lado do Flamengo, agora disputa a primeira final com a camisa do Vasco. Sensação, emoção. Sensação muito boa, emoção grande também. Uma decisão muito importante. A gente vai entrar com tudo pra poder vencer o rival, que tem um time muito bom. Tá aí o Pett Kovic falando. A gente não pode ouvir mais palavras, porque as pessoas da federação ficam empurrando a gente aqui do gramado. E a gente não pode mais ouvir as palavras dos jogadores. Luiz. Muito bem, com coisa que não há nenhum ser estranho no campo. É sempre assim, né? Uma multidão dentro do campo. Na hora que o profissional tá ali desempenhando o seu papel, levando a palavra de um ídolo, de um astro pra você que tá em casa, curtindo, fica sempre ali um sujeito tentando interferir no trabalho dos profissionais. Mas, José Roberto Red, completando, você dizia, mas você disputou muitos mesmo clássicos Flamengo e Vasco ao longo da sua carreira, e você tava indo nessa linha. Quer dizer, é preciso ter muita condição emocional, saber a decisão, porque aquela decisão inicial pode interferir no restante, não? Sem dúvida, o Fla-Flu, por exemplo, era o jogo de espetáculo. O Flamengo e Vasco, nos últimos anos, era realmente um jogo difícil de apetar. E hoje me preocupa, como eu ia só complementando, os dois assistentes. Por exemplo, o Wilton Moutinho, que é um assistente da FIFA, por que não tá nesse jogo? Eu, então, me preocupo nesse aspecto, porque eu acho que, tecnicamente, os dois assistentes não estão à altura desse espetáculo. Muito bem, já pintou, portanto, o primeiro gol, foi do Sorato. O Madureira vai vencendo o Volta Redonda por 1 a 0. A cidade de Volta Redonda deve estar naquela expectativa, como acontece com os torcedores do tricolor suburbano, o Madureira, e, por enquanto, com o gol do Sorato, o sétimo dele no campeonato. O Madureira vai vencendo e vai se salvando do rebaixamento. O Internautas de todo o Brasil participando com a gente. Temos aqui a primeira participação e é uma interativa com o Sérgio Noronha. Qual a defesa deixa mais a desejar? A do Flamengo ou a do Vasco? É a pergunta que vem do Júnior Andrade, do Rio de Janeiro. Globo.com.br Futebol 2003. Participe com a gente. Em tempo, Noronha. Defesas que serão decisivas no jogo que começa dentro de instantes. Para ser absolutamente franco, nenhuma defesa de clube de Rio de Janeiro é boa. A do Botafogo não é, a do Fluminense não é, a do Vasco não é, a do Flamengo não é. Mas, comparando de Flamengo e Vasco, a ação do Flamengo é um pouquinho melhor, um pouquinho mais segura, pela qualidade individual dos seus zagueiros. Os do Vasco são muito fraquinhos. Noronha, quando você analisa Alex, o Ayrton Paulo, André Dias e Fernando, você inclui também a qualidade dos volantes ou não? Não, estou incluindo apenas a responsabilidade e a qualidade dos zagueiros de área. Essa é a minha observação. A minha linha de análise. Luiz, rapidamente vamos ouvir aqui o técnico Evaristo. Quais são as palavras do treinador experiente como você, que já jogou tantas decisões pelo Flamengo, passaram aos jogadores e o que significa isso? Olha, a primeira coisa que tem que fazer é que é um jogo de futebol. Embora seja uma decisão, você tem que ter a tranquilidade necessária, não se deixar levar pela parte emocional, que elas às vezes te trazem um desconforto. Então, tem que ter o controle emocional para poder jogar bem. E é assim que você está sentindo o time? O time está tranquilo. Nós conversamos e sentimos que há uma boa tranquilidade. O Evaristo de Macedo, último membro, integrante da comissão técnica do Flamengo, a chegar aqui ao campo. Eu conversei com o Antônio Lopes agora há pouquinho, Luiz Alberto, e ele me pareceu um pouco contrariado com relação ao problema do Marques. Ele disse que por ele ele escalava o jogador sem problemas, mas que teve que respeitar a opinião do jogador. Mas ele me pareceu um pouco contrariado em não poder contar com o Marques hoje. Vamos para o início do jogo aqui no estádio do Maracanã. Temperatura chegando pertinho dos 40 graus, muito calor. Aí a Tirson e Marcelinho Carioca. Marcelinho anda muito feliz nos últimos dias, tem feito gols importantes e bonitos com a camisa do Vasco da Gama. As últimas providências do Carlos Fernandes Moreira. Aí o Antônio Lopes. Antônio Lopes que adotou a camisa amarela e a calça branca. Vai autorizar o Carlos Jorge Fernandes Moreira. A pita está valendo. Começa a decisão da Taça Guarabara. Bola rolando para Vasco e Flamengo no Maracanã. Aí o Fernando, capitão rubro-negro. Sai jogando com o Alessandro. Esse é o André Dias. Joga com o André Gomes. Marcação ali do Petkovic. Lateral favorecendo o time do Flamengo. Vasco e Flamengo. Bangu e Olaria. Madureira e Volta Redonda. Cabofriense e Fluminense. América e Americanos jogos neste sábado. Veja o Felipe. É sempre a expectativa de quanto de liberdade vai ter o Felipe. Veja o Zé Carlos. Joga com a Tirson. Tenta trazer para o pé direito a Tirson. Balança o corpo. Vai no fundo. Cruzamento. Jogou o Wellington Paulo tirando. Agora sobra com o Marcelinho. Tentou arrumar de calcanhar. Passe errado. Recuperação do Felipe. Fluminense está jogando contra a Cabofriense. Se vencer, estará virtualmente classificado o Fluminense. Olha aí o Fábio Baiano. Fábio Baiano acertando o Wellington Paulo. Fica caído o camisa 4 do Vasco. O Fábio fica se desculpando. E o juiz marcou a falta do Fábio Baiano. Entrada. Um carrinho frontal ali, José Roberto Reit. É um carrinho frontal. Ele desjuizou. Tentou recuar. Já tinha se arrependido da jogada. A advertência, vamos acompanhar. A advertência verbal foi suficiente. Você vê que ele recolhe a perna para não tocar. Mas mesmo assim acontece o choque. O Vasco tem uma novidade hoje. O camisa 6, o Wellington, é na verdade lateral direito. Mas o técnico Antônio Lopes tem problemas. O Edinho recebeu o terceiro cartão amarelo. Não pode jogar. Ele não gostou muito da improvisação do Sistão. Por isso, está tentando esta nova improvisação com o Wellington. Aí o Wellington participando do jogo pela primeira vez. Levanta-se em conta que os dois barros laterais esquerdos do Brasil, o Júlio e o Milton Santos, eram de origem laterais direitos. Aí se é jogando o Bruno Lazzarone. Tentou o passe para o Valdir, o primeiro impedimento do jogo. O Valdir tentou acompanhar a saída da zaga do Flamengo, mas não foi tão rápido quanto os zagueiros do Flamengo. E ficou em posição de impedimento. É, já estava adiantado no momento da bola ser tocada. Bola rolando, portanto, em Cabo Frio para Cabo Friense e Fluminense. Fluminense com 17 pontos. A expectativa de uma vitória. O Fluminense tem 10 gols de saldo. O Botafogo, por exemplo, tem menos um de saldo. Se o Fluminense vencer, o Botafogo teria que no último jogo tirar. O último jogo do Botafogo é contra a América. Além dos gols normais de um jogo, fazia uma diferença exorbitante de 11 gols. Fora os que o Fluminense vai marcar hoje, em caso de vitória. Marcelinho faz a inversão buscando o Ellington. Quando a gente fala do Fluminense, a preocupação com o saldo do Botafogo, porque aí o Fluminense independeria dos resultados do americano, né? O Fluminense não correria riscos em relação ao americano, como é o caso do Botafogo. Porque quatro se classificam com os 12 times que estão terminando hoje a participação na primeira fase. Oito times e outros quatro ainda entram em campo na próxima quarta-feira. Veja o Felipe. Jogando com o Fábio Baiano. Recebe o André Gomes. Alessandro passou, o André tentou um chute cruzado. Agora vai da direita. O gol do Vasco no primeiro chute, a gol do Flamengo. Já caros viviam a expectativa do cruzamento, mas o André preferiu o chute de fora. Fez um gol nesse campeonato e de falta o André. O André Gomes aos poucos vai adquirindo confiança nas finalizações. E ontem, depois do último treino do Flamengo, o André Gomes e o Atirson ficaram durante um bom tempo exercitando cobranças de falta e chutes de fora da área. Esse confronto entre Flamengo e Vasco. Mais uma vez mexendo com o coração de duas das maiores torcidas do Brasil. Recuperação aí do Bruno Lazzarone. Marcelinho devolve no Bruno. Petcovide se manda pelo comando, o Valdir também. Lazzarone faz a jogada mais à direita. Esse é o Cadu, deu para o Marcelinho. Tentou inverter, botou efeito demais. O Valdir tenta corrigir. E o lateral favorecendo o time do Flamengo. Até a falta do Valdir sobre o Alessandro. É o que está marcando o juiz, Raete. É verdade, foi essa falta. Agora um detalhe que eu chamo a atenção. O Evaristo está todo de branco junto à linha lateral aqui. E isso com o uniforme do Vasco branco confunde um pouco o jogador. Se ele não estiver com a cabeça em pé, ele vai ter até a possibilidade de, de repente, lançar. Essa bola foi tão comprida que eu fiquei na dúvida. Será que o Marcelinho viu de branco? Achou que era um jogador do Vasco e bateu a bola de lá para cá? Para o Marcelinho errar desse jeito, é possível mesmo. Aí o Jorginho. O Felipe jogando com ele. Zé Carlos se aproxima. Devolve no Jorginho. Joga com o Fernando Baiano. A Tirson. O Fernando faz a inversão para o Alessandro. A Tirson, Fernando Baiano, Fábio Baiano, todos na área. O cruzamento foi muito forte. O Artilson se esforça e evita a saída pela linha lateral. Cruzamento do Atilson. Quem chega limpando é o Russo. Lateral para o Atilson. São os primeiros seis minutos de partida no primeiro tempo. Aí o domínio do Felipe. Jogou no André Gomes. Fernando Baiano. Buscou o giro, voltou no André Gomes. Aí Zé Carlos. O Wellington Paulo chega limpando ali a área do Vasco. Chegou a espanar um pouquinho o Wellington Paulo. Veja ele ali. Olha a camisa 4 do Vasco da Gama, o Wellington Paulo. Começou no Atlético Mineiro, já tem 30 anos. Vai, 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 vai. Aí o André Gomes. Felipe. Usa toda a habilidade o Felipe. Faz grande jogada, levou para o pé esquerdo, tentou o passo para o Fernando Baiano. O Russo chega cortando. Jogada é com o Cadu. Cadu é muito rápido nos jogos em que teve oportunidade. Sempre entrou bem no time do Vasco, Cadu. Esse é o Wellington. Mais atrás com o Xará dele, o Wellington Paulo. Jogada com o Russo pela direita. Jogou no Bruno Lazzarone. Veja a liberdade para o Lazzarone. Petkovic. Marcelinho ficou do lado esquerdo. Petkovic levou para o pé direito. Jorginho apertou. Bola volta e sobra com o Cadu. Marcelinho. Valdir. Valdir briga pela posse de bola. E faz a falta no André Gomes. Em cima o Carlos Jorge Moreira está marcando. Valdir brigou pela posse com a bola, né? Não conseguiu dominar a bola ali. Está muito mal o Valdir. Eu não achei que foi falta, não. Os dois, um agarrou o outro e puxou, empurrou. E a falta teria que ser marcada na dupla, que não existe futebol. Desfile das escolas de samba de São Paulo, ao vivo, vai ser uma explosão de alegria. Hoje, depois do Big Brother Brasil. E a pedido do árbitro reserva, como falavam o Luiz Roberto e o Noronha, o Evaristo agora está vestindo um colete exatamente para diferenciar o branco dele do branco dos jogadores do Vasco. É, mas a reclamação partiu aqui do Banco do Vasco, o preparador físico Bebeto de Oliveira, que avisou o terceiro árbitro dessa roupa toda branca do Evaristo. Sai jogando o Vasco com o Wellington. Aí o zagueiro Alex. Do futebol paulista, o Alex começou lá no Santo André, passou pela Ponte Preta. Já fez um golzinho de cabeça neste campeonato estadual. Aí o Wellington Paulo. Jogando com o Wellington. Marcado pelo Alessandro, o Fábio Baiano também chega no apoio à marcação. Passe errado, recuperação do Jorginho. E a falta sobre o Jorginho. Em ritmo de carnaval, o Esporte Espetacular vai às ruas e pergunta quem é o maior mascarado do esporte brasileiro. Não perca, amanhã, no Esporte Espetacular, a partir das nove e meia. Antônio Lopes gritando com os seus jogadores. É a voz do Lopes aí. Antônio Lopes que está de calça comprida, camisa de mão comprida e passou bastante bronzeador. Quer dizer, creme para se proteger do sol forte aqui do Maracanã. Vem o Flamengo com o Felipe. Veja a marcação do Bruno Lazzarone. Aí o passe errado, o Petkovic chega dominando. Olha a bolinha pintando na tela da Globo. A bola rolando pelo campeonato estadual. Em gol acontecendo. Aqui o Vasco apertando com o Cadu. Tirou o Alessandro. Petkovic foi na recuperação. Jogou na esquerda com o Marcelinho. Cadu e Valdir na área. Marcelinho, cruzamento para o Valdir. De primeiro, errou legal na cara do gol, Valdir. Tinha espaço e tempo suficientes para o domínio. Mas ele tentou a finalização diretamente para o gol e com o pé que não é um bom. Veja, com a esquerda. Tudo bem, a bola passou até pertinho. Mas ele errou a finalização. É o Vasco a primeira grande oportunidade. Pertinho, mas que canto, né? O goleiro pegava com a maior facilidade. Valdir, repito, não está bem. E Alex Oliveira faz. Fluminense 1, Cabo Friense 0. Lá em Cabo Frio. Vai caminhando para a classificação o Fluminense. Chegando a 20 pontos com esta vitória. Se não, matemática. Uma classificação virtual e daqui a pouco a gente explica por quê. Aí o Alessandro. Jogou com o Zé Carlos. Devolve no Alessandro. Cruzamento mal feito do Alessandro. E é só tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Caixa eletrônico Itaú. Conveniência feita para você. E o Fluminense tem pênalti em Cabo Frio. Já vai vencendo por 1 a 0 o gol do Alex Oliveira. E tem um pênalti ainda a seu favor neste instante. Aqui se mandando o time do Vasco. Bola com o Petkovic. Tentou o passe no comando para o Valdir. Cadu recebeu em posição ilegal. Está parado o jogo. Está marcado o impedimento. Olha, é um lance. Se o Valdir domina e vai com tudo, a posição dele é boa. Mas o Cadu, o Valdir toca na bola. Ele está um pouco à frente, me parece o Zé Roberto Reis. Vamos ver? No momento do passe, a linha do jogador era exatamente igual. Só que o Valdir tocou na bola. No momento em que o Valdir toca na bola, há irregularidade. Porque o jogador vascaíno já estava adiantado. Então, muito bem o Elson Passos nessa jogada. Foi muito feliz em observar o toque do Valdir. Isso é que caracterizou a irregularidade na finalização do Vasco. Dois impedimentos do ataque do Vasco, nenhum do Flamengo. Fernando Baiano. Aí o Felipe. Jogou bem para o André. Zé Carlos pela direita. O Fábio Baiano também. Veja aí o Fábio Baiano. Faz cruzamento. O Valdir do São Paulo cortando. Cruzamento para o Atirson. Velocidade do Atirson. A bola vai pela linha de fundo. Vamos então ver. Olha, o segundo do Fluminense. O Fluminense faz 2 a 0 na Cabo Afriense. Gol do Carlos Alberto. E vamos ver o primeiro gol do Fluminense. Vamos lá. O Fluminense está chegando a 20 pontos. Pode haver ainda um triplice empate. Entre Fluminense, Americano e Botafogo. Nos 20 pontos, por exemplo. Mas o Fluminense tem um saldo de 12 gols. E o Botafogo tem um saldo de... O Fluminense tem um saldo de 12 gols. E o Botafogo de menos um. Ou seja, 13 gols o Botafogo teria que fazer nos dois jogos que tem pela frente. Aliás, no jogo que tem pela frente, perdão. Dois jogos tem o americano e o América. É muito difícil, quer dizer... Para não dizer impossível. A história do futebol conta passagens memoráveis dessa história de saldo de gols. Como na Copa de 78, quando a Argentina fez o famoso placar de 6 a 0 sobre o Peru. O Luiz classificou o Brasil no saldo de gols. Mas a Argentina precisava de 4, né? Fez 6. Aí o Jorginho. Jogando no Fábio Baiano. Esse é o Alessandro. 0 Vasco, 0 Flamengo. A decisão da Taça Guanabara. Aí o Felipe. Jorginho. Devolveu no Felipe. Liberdade. Ele arrumou o pé esquerdo. Ela tocou no Alex. Vai sobrando para o Wellington Paulo. Desvio do Fábio Baiano. Lateral favorecendo o Vasco da Gama. Sérgio Noronha. Em tese, o Flamengo está tendo mais a posse de bola. Tomando a iniciativa. Pelo fato do Vasco virtualmente ser campeão com empate. Mas até aqui não criou oportunidade clara como o Vasco com o Valdir Noronha. É em tese. Mas na prática, o que você vê é um time do Vasco da Gama que não consegue se organizar para sair para o ataque. A troca de passe está dificultada. E o Flamengo tem quase que o dobro da posse de bola do Vasco da Gama. E os jogadores do Vasco da Gama estão muito estáticos em campo. Eles não se mexem para receber a bola. Para trocar passe. Daí a facilidade que o Flamengo tem para tomar a bola e sair no ataque. Tem que haver mais mobilidade nesse time do Vasco da Gama. Deslocamento. Hoje, depois de mulheres apaixonadas, vamos conhecer o primeiro indicado para o paredão do Big Brother Brasil. O líder é o Jean. Vai indicar. Mas o Domine é o Anjo. E vai dar imunidade para alguém. Big Brother Brasil. Quentíssimo. Hoje, logo depois, de mulheres apaixonadas. Aí o Zé Carlos. Andou, seguiu o juiz. O Elton Paulo chegou, botou a mão no peito do Zé Carlos. O Zé Carlos devolveu com mão no peito também. E o jogo prossegue. Aí o André Gomes. E a falta do Bruno Lazzarone sobre o Felipe. Para cartão essa falta, José Roberto? O negócio é o seguinte, José. Eu ia chamar até a atenção. O árbitro está levando muito na conversa. Aí o jogo começa a esquentar. E se ele não tiver autoridade, e aí, no caso, vai funcionar o cartão amarelo, o jogo pode se complicar para ele. Aí o Fernando Baiano. Saindo da área, buscando o jogo, jogando no Felipe. Sai jogando o Russo. Felipe na marcação. Faz a falta sobre o Russo. Ao longo da história do confronto Vasco e Flamengo pelo Campeonato Estadual. Hoje é a partida de número 199. O Flamengo tem vantagem. 78 vitórias contra 67 vitórias do Vasco. Aí o Russo. Bola sobra no André Gomes. Meio na fogueira ali pro Zé Carlos. Hoje assim ele briga e fica com a bola. Fábio Baiano. Tem liberdade o Fernando pelo comando e o Alessandro pela direita. Wellington, Paulo, leva a melhor. Aí o Russo. E o Lopes soltando a voz aí. Você vê a dificuldade do jogador do Vasco. O Russo passar a bola porque ninguém se mexe, ninguém se desloca. Perdeu pro Fábio Baiano. Tomou a bronca do Antônio Lopes ali. E agora falta sobre o Zé Carlos. Cometida pelo Wellington Paulo. Aí o Zé Carlos. Quatro gols no Campeonato Estadual. Já fez 13 com a camisa do Flamengo. Fábio Baiano devolve no Zé Carlos. Ele é muito rápido. Fernando Baiano pelo comando. Cruzamento. A bola desviada vai a escanteio. O Alex acompanhou o legal. O Flamengo tem a escanteio pela direita. Aí o zagueiro Alex. Editando o cruzamento do Zé Carlos. Falta ali até o Cadu pra ajudar na marcação. Quem fica pro contra-ataque? Petkovic e Marcelinho. Evaristo de Macedo preocupado. Não chega a tá roendo a unha não. Mas tá ali. Observando o jogo. Aí o Felipe na cobrança. Fábio Baiano devolve no Felipe. Vem cruzamento. O Atisson tentou o desvio. Fábio Baiano tentou arrumar pro Fernando. Defendeu o Fábio. O zagueiro Fernando ficou livre. Mas a finalização saiu sem força. Além de tudo no meio do gol. Toque do André Dias. O Pet quase tirou no toque. Se consegue o desvio. Por sutil que fosse. Ele teria tirado o André Dias da jogada. Olha quase que ele toca. E aí braço esquerdo na bola. E o Marcelinho passou a mão na bola. Daqui que é comigo. É na intermediária. Mas não há distância pro Marcelinho. E o torcedor brasileiro tá cansado de saber. Vai o Marcelinho pra bola. Pé direito. Júnior César joga pra escanteio. Que veneno, né? Você vê a bola. Cai exatamente no cantinho. E uma defesa difícil do Júlio César. Olha lá o Marcelinho pra cobrança do escanteio. Olha a parada é com ele mesmo. Júlio César orientando os companheiros. Zagueiro Alex vai pra área. Cruzamento. Desinho do Alentão Paulo. Vai pra fora. Fica se lamentando o Alentão Paulo. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Bruno Lazzarone jogando com o Russo. Passamos de 20 minutos. Chegamos a 20 deste primeiro tempo. Lazzarone. Filho do Sebastião Lazzarone. O Alentão Paulo. Jogou no Alentão. Marcelinho Carioca passou pra esquerda. O Alentão levou pro meio. Arrumou o pé direito a defesa do Júlio César. André Gomes a falta no Alentão. Primeiro cartão amarelo do jogo. E o juiz toma a maior dura do André Gomes. E errado, né, o André Gomes? Porque o árbitro aplicou o cartão. O André, você vê que ele vê que o jogador tá à sua frente. Olha a maneira como ele joga. Sabendo que o jogador do Vasco estava com possibilidade de tocar na bola. Mas então ainda vai, olha lá, não tem nem o que discutir. Olha lá, vamos acompanhar o lance. Ele sabe que não tem condições de jogar essa bola e faz. O árbitro aplica o cartão e ele ainda vai pra cima. Tá errado. Perfeito o Carlos Jorge Moreira na jogada. Vamos ver o gol do Carlos Alberto, enquanto você está revendo a falta. Vamos lá, o pênalti lá em Cabo Frio. Olha, Fabiano no Edmilson. Sei não se foi pênalti nesse lance aí. Pênalti pro Fluminense. E aí, Carlos Alberto. Mandando pro cantinho. Segundo gol, Fluminense 2 a 0. Jogada do Fabiano no atacante Ademilson do Fluminense. Fazemos a cobrança da falta aqui. Vou perguntar sua opinião daqui a pouco desse pênalti aí, viu José Roberto? Olha, a 200 quilômetros de distância, nós estamos aqui no Maracanã ao vivo. Não foi pênalti. Aí Marcelinho pra fazer a cobrança da falta. Agora um pouco mais próximo em relação à cobrança anterior. Marcelinho adquiriu o seu bom futebol com a camisa do Vasco. Marcelinho, pé direito, Júlio César. E o Zé Carlos agora vai ser punido. Ele correu com o Marcelinho, atrapalhando nitidamente a cobrança do camisa 8 do Vasco. Cartão amarelo pro Zé Carlos, Raet. Correto, estudo hábito, porque ele percebeu, deixou ela jogar esse kick, poderia ter saído o gol na cobrança da falta e foi lá e advertiu o Zé Carlos. Muito bem. Na bola parada, o Vasco tem duas oportunidades seguidas. Isso pode mudar a tônica do jogo, que vinha com o Flamengo tendo 64% do tempo de posse de bola. Aí a cobrança do Pet, Júlio César de novo. O Pet que já fez gol de escanteio jogando pelo Flamengo no Vasco. Aí o Valdir. Mais atrás no Russo. Bruno Lazzarone. Aí o trabalho do Henrique. Zé Carlos na marcação, a bola sobrou com o Pet. 3 na marcação do Pet, melhor para os jogadores do Flamengo. Fábio Baiano, aí o Atirson. Vem de onde joga o Atirson. Autêntico homem de ligação do Flamengo. Tentou para o Zé Carlos. Protegeu, arrumou para o Fábio Baiano. Veja que ele tem liberdade. Só agora chega o Henrique na marcação. Atirson foi para a área. Fábio Baiano cruzando o escanteio. O Wellington chegou desviando. Está aí o Wellington, lateral esquerdo do Vasco. Jogando para o escanteio. Mais uma vez a cobrança do Marcelinho. A grande defesa do Júlio César. E o Zé Carlos correndo ali, motivo da punição que aconteceu na sequência. O Zé Carlos acompanhou o Marcelinho atrapalhando o camisa 8 do Vasco. Aí o Fábio Baiano na cobrança do escanteio. Jogou lá tirando o Valdir. Agora sobra com o Alessandro. Fábio Baiano. Atirson. Felipe falta sobre o Atirson. O Henrique fica ali indignado com a marcação da falta. Olha aí, José Roberto Ratti. Ainda ficou indignado. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Ele tem razão, sabia Luiz? Porque o jogador do Atirson, ele se joga em direção à bola com o corpo. Olha lá, ele vai empurrando, vai entrando. Essa posição do Atirson desequilibrada tirou o Henrique da jogada. Que não tinha intenção de jogar faltosamente. E o pior, que o Felipe tinha condições de jogar em vantagem. Poderia ter dado a vantagem e não fez. André Gomes na cobrança da falta. Levantamento. Atirson fechou. O Wellington Paulo desviou. Está marcado o escanteio. Olha o Atirson ali com o Bruno. Lazzarone botou o braço no peito do Atirson. O juiz marcou o escanteio. É o terceiro escanteio para o Flamengo. Foram dois para o Vasco no jogo. Olha a cobrança do escanteio. O Fernando foi lá para atirar. Mais uma vez o Valdir. A bola voltou na esquerda. Felipe. Levou para a diagonal. Tentou o passe. Foi travado pelo Russo. Acompanhou. Legal. E está jogando com o Bruno Lazzarone. Marcelinho. Calca agora para o Russo. Ele e o André na marcação. E a falta do André sobre o Russo. O André Gomes fica aí com a bola. Já tomou cartão amarelo. Foi punido anteriormente. Agora ele está fazendo o gesto ali de que o Russo teria usado o cotovelo. Vamos ver por essa imagem ali. Wright. Ou ele empurra as costas do Russo nitidamente. A falta foi clara. Já tinha ficado o André Gomes. Se ele não faz a falta o Russo se mandava para dentro da área. E o Petkovic. Marcelinho. Ganhou do Atirson. Aí o Atirson voltou. E tomou do Marcelinho. Marcelinho faz a falta sobre o Atirson. Um duelo em altíssimo nível. E depois. O Marcelinho. Atravancando a arrancada. A saída de bola do Flamengo com a falta. Resultados importantes pelo Campeonato Estadual. Madureira vai vencendo o gol do Sorato. Vencendo volta redonda por 1 a 0. O resultado que está rebaixando volta redonda. Um time apenas será rebaixado. Olha aí o Alessandro. O Fluminense vai ganhando da Cabo Friense por 2 a 0. E América e o Americano 0 a 0. O Americano só conquista o título da Taça Guanabara em caso de empate aqui. E de duas vitórias do Americano. E mesmo assim. Diminuindo o saldo de gols. O Americano tem 3 de saldo contra 10 do Vasco. Tirando. Nessas duas vitórias. O saldo de gols de 10. Que o Vasco tem contra 3 do Americano. Portanto tem 7 gols de vantagem no salto Vasco da Gama. Aí o Cadu. Cadu é rápido. O Alessandro na marcação. Chegamos a 27 minutos do primeiro tempo. Petkovic de novo no Cadu. Levou para o pé direito. Arrumou no Wellington. Deu no Marcelinho. Liberdade no comando para o Valdir. Chegou o André tirando. O André Dias. E aí o Felipe. Esse é o André Gomes. Zaccarus partiu na velocidade. Passa errado do André Gomes. É os gritos do Lopes. Né Noronha. Para a participação mais intensa do Russo e do Érito dos dois laterais. Veja aí o Marcelinho. O Fernando com ele. A verdade é que o Vasco acabou realmente ficando mais ofensivo nos últimos 5 minutos. É, até eu acho que o Flamengo de certa forma cedeu o terreno para o time do Vasco da Gama. E conseguiu se estabilizar mais em campo. Sair no ataque. E as melhores oportunidades que aconteceram até agora foram do Vasco. O Flamengo teve mais a bola, mas não criou grandes oportunidades. Aí o Alessandro. Zé Carlos devolve no Alessandro. Ninguém chega para ajudar o Alessandro. O Fábio Baiano se apresenta, porém marcado. O lateral é do Flamengo. O Henrique e o Bruno Lazzarone ficaram reclamando que a bola teria desviado no pé do Fábio Baiano. Esse é o Fernando Baiano. Boa bola no André Gomes. Levou bem o André Gomes. Tentou o chute de esquerda. Olha, voltou no Atirson. Veja a marcação do Cadu. Zé Carlos no comando. Aí o Henrique. Olha a volta com o Felipe. Ganhou do Pet. Henrique apertou. Falta do Henrique sobre o André Gomes. Empurrou, segurou, fez tudo o que tinha direito. Ou não tinha direito de nada. Não tinha direito a fazer isso, mas fez. Tudo o que você falou. Empurrou e puxou. Vem o Alessandro. É marcado ali pelo Wellington. Vem o Marcelinho. Valdir se manda pelo comando. Marcelinho errou. Na hora de tentar jogar essa bola pelo comando. Bruno Lazzarone. De novo o Marcelinho. Valdir e o Fernando. Falta do Valdir sobre o Fernando. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. No jogo em Edson Passos, América e Americano. É no lado um gol do América. Segue 0 a 0 América e Americano. Esse empate lá, o empate aqui no Maracanã. O Vasco é campeão da Taça Guanabara. Fábio Baiano. Tem liberdade o Fábio Baiano. Tentou no comando para o Fernando. O Baiano sobrou com o Zé Carlos. Girou, bateu para fora. Primeiro o Fábio Baiano tentou no Fernando. O chute foi travado pelo Henrique. E o giro do Zé Carlos. Para mim essa jogada era legal. Porque o Zé Carlos estava na mesma linha do zagueiro. No momento que a bola é espirrada ali pelo meio. Tocada pelo jogador do Flamengo. Eles giram. E a posição para mim era legal. Foi a sexta finalização do Flamengo. Contra cinco do Vasco. A gente falava do confronto dos números do Campeonato Estadual. No geral, são 317 jogos. O Flamengo ainda leva vantagem. 120 vitórias do Flamengo. Contra 112 do Vasco. O problema para o Flamengo é o retrospecto recente. Nos últimos cinco jogos, o time não conseguiu vencer. Foram quatro vitórias do Vasco. E o empate. O Flamengo não vence desde maio de 2001. Exatamente. No gol do Pet de Falta. No título do tricampeonato. Desde lá, o Flamengo não venceu mais o Vasco. Às 43 do segundo tempo. Veja aí o Marcelinho. Paca! O Elton, o Marcelinho. Jogou no Elton a chance e bateu! Gol! Do Vasco! O Elton, o número 6! O Vasco abre o placar na decisão. Veja o toque do Marcelinho. Sensacional! O Elton de pé direito na saída de Júlio César. Manda para o fundo do gol. Mais uma vez ele fica procurando. Que passe açucarado de Marcelinho Carioca. O Vasco faz 1x0. E dá um passo importantíssimo. O cara com o título da Taça Guanabara. O Vasco que vai jogando pelo empate. E nesse gol incrível é que ele tocou na bola. Ele não chutou. Ele deu um toque de biquinho e colocou a bola no canto. Belo gol. Belo passe. Belo gol. Mais a festa, a torcida do Vasco da Gama. Veja aí o Fábio Baiano. Aí como alento para a torcida do Flamengo. Nas últimas três decisões de estadual. Veja aí o Alessandro. Jogou para o Zé Carlos. O Vasco vinha com a vantagem do empate nas decisões. E o Flamengo conquistou o tricampeonato nas três finais contra o Vasco da Gama. Veja aí o trabalho do Felipe. Vem muito jogo pela frente. Vem o Felipe. Aí a recuperação do Henrique. O Baldi ficou impedido inteligentemente. Ele não tocou. Marcelinho. Petkovic pelo comando. Jogada para o Pet. Fernando chega limpando. Sai jogando o Jorginho. Trabalha com o André Gomes. Aí o Fernando Baiano. Lateral favorecendo o time do Vasco. Finalização de pé direito. Com consciência. Com toque. Esperou até o Júlio César definir o golpe. Aí o Júlio César cai mais para o lado direito. Ele escolhe a finalização. Wellington que é lateral direito de origem. Está jogando do lado esquerdo. E fez o gol do lado esquerdo. Mas com o pé direito. Foi o gol de número 23 do Vasco. Na Taça Guanabara. O Vasco que marcou gols em todas as partidas. Da Taça Guanabara. O Flamengo é o sétimo pior time. Em número de gols sofridos. Na Taça Guanabara. É o décimo quinto gol. Que o Flamengo sofre. Mas tem uma ideia. O Volta Redonda. Que estaria sendo rebaixado agora. Tomou 16 gols na Taça Guanabara. Apenas um a mais que o Flamengo. São 168 gols na Taça Guanabara até aqui. Média de 2,8. Marcelinho. Globo. A gente se vê por aqui. Volkswagen. Novo Polo Sedan. Tudo de melhor está aqui. Dani Monteiro encontra Ivete Sangalo. E rola a maior festa em Salvador. Será que a cantora é boa de esqui aquático? Quero ver Ivete Sangalo praticando esqui aquático. Amanhã no esporte espetacular. Que começa às 9h30. Logo depois do Auto Esporte. Um desafio dos reis amanhã. Rei da Praia do Brasil contra o Rei da Praia dos Estados Unidos. Rei da Praia do Brasil é o Buto. Mais uma força surgindo. E o Rei da Praia dos Estados Unidos é o Eric Fonomoana. Campeão Olímpico. Amanhã dentro do esporte espetacular direto de Ipanema. Cartão amarelo para o Henrique. Fábio Baiano experimentou. Jogou à esquerda. Chute difícil. A bola estava muito próxima do corpo do Fábio Baiano. Mas que ele não toma distância para o chute, né? Luiz, o cartão muito bem aplicado. Porque o Henrique foi com o pé lá em cima no segundo andar. Não deixou a Tilsson jogar. E o Áfio em cima coibiu a jogada. Já já no show do intervalo. Zico, Edmundo, Romário. Três feras. A história do futebol aí participando do show do intervalo. Olha, Luiz, esse seria o terceiro cartão amarelo do Henrique. Porém, na próxima fase, os cartões amarelos serão zerados. Então, não será suspenso o Henrique por causa desse terceiro cartão. Aí o Fernando Baiano. Atilson. Fernando jogando no André Gomes. Mais reversão buscando o Alessandro. Levantamento para o Fábio Baiano. A bola passou por ele e sobrou com o Fábio. Vasco vai vencendo por um a zero o gol do Wellington. Zé Carlos. Jogou no Fábio Baiano. Foi desarmado pelo Wellington. Vamos ver o Atilson. Chegou brigando ele e o Cadu. E a posse de bola favorecendo o time do Vasco da Gama. O garoto Cadu. Conquistou a confiança do Antônio Lopes. E barrou o Souza. No ataque do Vasco. Falta do Valdir. O Fernando, antes do Valdir fazer a falta, estava com o bração ali também, impedindo a ação normal do Valdir. É, a ação do Fernando primeiro foi de falta. Depois o Valdir empurrou. Alessandro. Vem o Flamengo. Levou para o pé esquerdo. Tentou o chute. Queria a falta. Just entendeu que foi tudo normal. E o Vasco sai jogando. O show do Terval vai prestar homenagem a Zico. E depois de amanhã completa 50 anos. Vai falar um pouco dessa relação de amor da torcida do Vasco com o Edmundo. E que amanhã, Luiz, na véspera do aniversário dele de 50 anos, vai estar ao vivo com a gente no Esporte Espectacular no estúdio da TV Globo. Vai botar o Zico de apresentador, Tino Marcos, ou não? Então, leva jeito, né? Comunicativo, Zico. É comunicativo. Esporte Espectacular logo depois do Auto Esporte, às 9h30. Levar isso conversando com o André Gomes, que está ali se refrescando. O jogador do Vasco vai sair pela maca. É o Alex, o zagueiro. Está sendo atendido lá o Alex. Com o esquerdo ali na coxa esquerda, o Alex. O Wellington chegou finalizando de pé direito. Tirou do Júlio César o gol que vai dando a vitória e o título da Taça Guanabara ao Vasco da Gama. Atir o som. De longe, vai experimentar. Zé Carlos dominou, pé esquerdo, Fábio. Fábio. Fernando Baiano chegou para finalizar com o pé direito, que é o bom. Mas o Zé Carlos nem levantou a cabeça, né? Dominou e girou com a esquerda mesmo, que não é o pé bom. O problema do Flamengo é exatamente poucas oportunidades. E as que tem, perdeu duas oportunidades já, esse chute fraco do Zé Carlos. Enquanto que o Vasco da Gama foi se organizando aos poucos. Foi conseguindo armar as jogadas até a chegada do gol. O passe bonito do Marcelinho e o gol do Wellington. A importância do título da Taça Guanabara, tipo que for o primeiro colocado nessa fase de classificação, ou seja, o campeão da Taça Guanabara, tem a vantagem de jogar por dois empates na fase semifinal e numa eventual decisão se ele se classificar, se esse time se classificar. Alessandro. Joga com o André Gomes. O Petkovic ficaria na marcação, ele trabalha com o Zé Carlos. Foi puxado pelo calção, levou a melhor, foi falta no Zé Carlos. O Wellington Paulo vai ser punido com o cartão amarelo pela falta, José Roberto Reyes. Correto, e o árbitro foi em direção ao jogador, apontou e mostrou o cartão. Só que já pode abaixar o braço, não precisa exagerar tanto nessa advertência, foi por função desses agarrões que ele fez ao longo da corrida que o Zé Carlos vinha fazendo. Matilson vai lá para fazer a cobrança da falta, foi a 15ª cometida pelo Vasco. O Flamengo fez apenas 7 faltas no primeiro tempo. Matilson já fez golzinho de falta também nesse campeonato estadual. O André fica ali próximo, mas o Matilson vai lá para a cobrança. O Fábio Baiano chuta muito forte. O Matilson, uma finalização mais colocada. O Vasco vai vencendo por 1x0, 40 minutos. Fábio Baiano vai soltar o pé direito, que pancada, Fábio! 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 E já já no show do intervalo, Romário. Temos uma paródia sobre a incursão de Romário pelo Oriente. Vale a pena conferir já já no nosso show do intervalo. Olha lá o Felipe para fazer a cobrança. É escanteio para o Flamengo, levantamento. Fábio! Conseguiu tirar socando. Bola volta com o Felipe. Chegamos a 45 minutos. Felipe tentou no Atilson. Puxou o Bruno Lazzarone, falta do Atilson. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná 4, esse carnaval promete. A falta do Atilson ficou clara, né, José Roberto Reit? Ah, ficou clara. Foi... São 22 faltas até agora na partida. A partida jogada em função do calor. Com clima bom para o árbitro. Não tem grande violência. Não nenhuma, até. Muito pelo contrário. Os cartões aplicados com correção. Muito bom trabalho do Carlos Jorge Moreno nesse primeiro tempo. O Francisco Vitor é que errou um impedimento único do seu lado. Eu como acho ele muito fraco, tecnicamente, vamos aguardar o segundo tempo. Aí o Atilson. Vasco vencendo por 1 a 0. Já já show do intervalo para você. Atilson que põe a bola para o Alessandro. Fernando Baiano, Zé Carlos, cruzamento. Bola tocou no Wellington. Voltou no Alessandro. Aí joga com o Felipe. A Atilson. Fernando Baiano. Atilson ficou pedindo ali uma falta. O Juiz está mandando seguir. Bola volta no André Gomes. Alessandro. Outra vez o Fernando Baiano. Assina a foqueira para o Alessandro. O corte foi do Wellington. Aí o Fernando. Ganhou do Cadu. Se manda o capitão do Flamengo. Acerrado. Bruno Lazzarone. Armar a saída de bola do Vasco. Marcelinho. Russo. Valdir pela direita. Russo agora tentou botar para ele mesmo na frente. E o André chegou recuando para o Júlio César. 43 minutos. A vitória parcial do Vasco é justa no primeiro tempo, Sérgio Noronha. É pelo melhor aproveitamento das oportunidades. O Vasco aproveitou a boa oportunidade que teve. Aquela boa jogada do Marcelinho com o Wellington. Que resultou no gol. Enquanto que o Flamengo, embora tivesse a maior posse de bola. Principalmente até os 20 minutos, 20 e poucos minutos. Não criou oportunidade. Quando chegou mais perto do gol do Vasco, não conseguiu fazer. Olha o Vasco aí. Bom pet. Velocidade do Petkovic. Arrumou no Cadu. Tem Marcelinho solto do lado esquerdo. Marcelinho devolve no comando para o Valdir. Arrumou no Marcelinho. Arrumou o pé direito. Bateu. Jogou para fora o Marcelinho. A triangulação foi linda do ataque do Vasco. Teve tudo para fazer o segundo. Todo capricho no cantinho. E a bola foi para fora. Talvez, se o Marcelinho não fosse tão habilidoso, sentasse o pé na bola mesmo. Lembra? Sentasse com o fonte, talvez tivesse feito o gol. Mas é habilidoso escolher o lado do pé, tudo direitinho. Claro que tem que tirar do Júlio César, né? É que é um senhor goleiro. Mas não é um gol que o Marcelinho costuma perder, não, né? 59% do tempo de posse de bola para o Flamengo. Veja que diminuiu de 64 para 59. Um minuto já cresce. É, quando eu dizia que o Vasco estava crescendo no jogo. Acho que exatamente por saber que o Flamengo não chegava para ameaçar de verdade. Está aí o Jorginho. Zé Carlos. Quem tirou foi o Wellington. Alessandro. André Gomes. De novo no Zé Carlos. Alessandro pela direita livre. Zé Carlos jogou com o Alessandro. Fernando Baiano e Fábio Baiano na grande área. Aí o Alessandro. Faz uma finta legal ali. Tiro dois marcadores. O Wellington Paulo e o Marcelinho. Olha o Jorginho complicou tudo. Perdeu. O Valdir recupera. Bruno Lazzarone acaba sofrendo a falta. Mais uma falta do André Dias. O André Dias teve que agarrar o Bruno Lazzarone ali. Russo. Mais atrás do Bruno Lazzarone. 45 e meio. O show do intervalo está chegando. A primeira atração do show do intervalo. Nossa homenagem aos 50 anos de Zico. Abrindo o nosso show do intervalo. Logo depois da gente ouvir as feras do jogo. Aí o Wellington. Dominando. Jogou no comando para o Valdir. Está marcando falta do Valdir. Ou então é o que ele faz. Desapita fim de papo no primeiro tempo. De um para o Vasco. O gol de Wellington. Zero para o Flamengo. O show do intervalo está no ar. Os repórteres Eric Faria e Tino Marcos. Aqui com o Wellington. Autor do gol do Vasco. O Wellington no jogo. 12, 15, 20 minutos. Muda alguma coisa. Pelo que com esse jogador de futebol. Depois de 5 minutos ele não presta mais atenção em nada. Agora sim o Vasco voltando para o segundo tempo. Como disse o Eric. Por enquanto o Wellington. O personagem. Pegar aqui uma palavrinha do Lopes Luiz. Vamos. Lopes. Uma conversa para tentar acertar os pontos finais. Aí o Vasco vencendo. O que você pediu para o grupo nesse intervalo? É muito cuidado que a gente tem que ter. Principalmente com a descida dos volantes dele. E essa movimentação do Zé Carlos. Também que sai muito ali na risca central. E os nossos zagueiros não estão acompanhando. Tem que acompanhar. E a gente continuar. Continuar apertando lá na frente. Atacando pelos dois flancos. Como estão atacando. Nas costas de um lateral. Nas costas do outro. Foi assim que saiu o nosso gol. A gente mantém isso aí. Está aí o Lopes. Como o próprio Sérgio Noronha diz. Gosta de falar. Luiz Alberto. Vamos para o reinício de jogo. Portanto no Maracanã. O Flamengo precisa vencer. Para ser campeão da Taça Guanabara. O empate vai dando ao Vasco o título. Porque o americano e a América estão empatando em 0 a 0. Se o americano vencer lá. E o jogo aqui terminar empatado. O Vasco fica na dependência do americano não tirar a diferença de gols. No momento o Vasco tem um saldo de 13. E o americano tem um saldo de 3. O saldo de gols é o primeiro critério para o desempate. Vamos para o reinício do jogo no estádio do Maracanã. Segundo tempo. Valendo o título da Taça Guanabara. O Jorge Moreira conversando com os dois árbitros reserva. São dois hoje. O Marcelo de Lima e o Jorge Luiz Roxo. Ele pegou ali o cartão amarelo. Porque é exatamente no cartão que o juiz anota os cartões aplicados. Talvez ele esteja conferindo. É isso, José Roberto? Perfeito. Sua observação é perfeita. Corretíssima. Você anota no cartão. Alguns cartões, inclusive, já tem até o espaço. Você com lápis especial, você anota. Outros você coloca. Tem uns paradrapos. Vai anotando as advertências. As substituições. Os árbitros reserva se recusaram a dizer o que era. Eles disseram bobagem, bobagem, segundo eles. Autoriza Carlos Jorge Moreira. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Vale o título da Taça Guanabara para Vasco e Flamengo. Luiz. Ou Vasco ou Flamengo. Diga, José Roberto Reis. Só um segundinho aqui, rapidinho. Essa saída foi a saída mais irregular que eu já vi numa partida de futebol. Porque os jogadores do Vasco não tocaram na bola. Só tocaram depois os que estavam no meio campo. Os jogadores participaram, correram. Quando a bola entrou em jogo, já tinham três jogadores do Vasco no campo do Flamengo. O cara pode até chutar diretamente para o gol, mas não pode ter nenhum companheiro no campo. Não, ela tem que ser tocada. Não foi tocada. Ficou parada ali e depois é que eles tocaram na bola. E pode, repito, vale gol de saída, como vale gol de tiro de meta. Aí o Jean faz o cruzamento. Flamengo chegando no comecinho do segundo tempo. O Alessandro Chute, Zé Carlos não alcança. E o Juiz está marcando apenas o tiro de meta. Veja aí a saída. Olha, jogadores do Vasco partiram. A bola ainda não está em movimento. É o que disse o Zé Roberto Red. Vale até gol direto. Depois houve um toque. Mas quando houve o toque para o passe, o Russo, por exemplo, já estava lá na intermediária. Aí o Cadu. Foi falta do Cadu. Em cima do André Dias. Começando o segundo tempo no Maracanã. O Wellington fez o gol do Vasco. Alessandro. Vai para a jogada em cima do Henrique. Ganhou bem. Vem com velocidade o Alessandro. Tentou no comando para o Zé Carlos. Russo chega limpando e jogando para escanteio. Aí o Russo revelado pelo Esporte Recife. Passou pelo Santos, pelo São Caetano, pelo Botafogo, pelo Cruzeiro. Pelo Vitória. Aí o cruzamento do Alessandro. E o Flamengo tem que escanteio. Já cobrado. Jean. Tentou botar na frente do Atirson. Clareou. Levou para o pé esquerdo do Atirson. O chute. Defendeu o Fábio. Saiu fraquinho. Ficou a expectativa de um desvio. E o Fábio já faz a ligação. E a falta agora do André Dias sobre o Russo. Empurrou. Pisou no calcanhado o jogador do Vasco. Ele não teve cartão não, José Roberto Reit. Por enquanto não teve cartão. Ele foi lá e fez uma advertência verbal. Apesar dos desesperos, os gritos desesperados aí. Olha o Valdir no comando. Saiu lá o Júlio César. Do Antônio Lopes que nós ouvimos. Mas houve uma jogada que não teve intenção do jogador. Os dois passaram da bola. Um atropelou e... A advertência verbal foi suficiente. Aí o Fábio Baiano. O Flamengo sabe que precisa de dois gols para ficar com o título da Taça Guanabara. O Vasco vence com o gol desse que está com a bola. Do Wellington. Aí o Marcelinho. Foi falta do Fábio Baiano. Ficou caído o Wellington. O braço esquerdo ali chegou empurrando, né, Reit? Chegou empurrando. Eu tive até a sensação de que o cotovelo foi e voltou no peito do jogador Vascaíno. Aí o Marcelinho. Jogou no comando para o Valdir. Chega Fernando tirando. O Wellington. Homem do gol do jogo por enquanto. Jogou no Marcelinho. Valdir e Cadu na área. Devolveu no Wellington. Chega o Alessandro. E é escanteio favorecendo o Vasco da Gama. Aí o Fernando pagando geral para a defesa do Flamengo. Reclamando com os companheiros. Vai lá o Petkovic na cobrança do escanteio. Já quase fez um gol olímpico hoje o Pet. Júlio César fez uma grande defesa. Aí Petkovic na cobrança. Levantamento. O Alex vai. E olha o meu Júlio César para defender. Jogando com o Fernando. Vintou bolinha na tela da Globo. É porque tem gol no Campeonato Estadual. E agora falta sobre o Fernando. Just entendeu que não. Recuperação do Henrique. Bola para o Marcelinho. O goleiro Júlio César saiu. Ele tocou por cobertura. Jogou para fora o Marcelinho. A jogada começou na discussão se houve falta ou não. Depois a posição do Marcelinho é normal, Reit. Perfeita. Não tem o que discutir. O Francisco Vitor mandou seguir. Os jogadores do Flamengo quiseram reclamar. Mas sem razão. Vem o Flamengo. Bola com o Alessandro. Zé Carlos está na área. Cruzamento. E o escanteio. Segundo gol do Madureira. Gol de da Silva. O Volta Redonda vai ficando muito próximo da segunda divisão. Essa vitória. Madureira vai a 11 pontos. Esse confronto define o rebaixado. Vai a Tirson na cobrança do escanteio. É pressão do Flamengo no começo do segundo tempo. O levantamento vai o Fernando de cabeça na trave. E tira a Cadu da área do Vasco. Bola volta no Fábio Baiano. Aí foi a vez do Wellington. Voltou no Atirson. Completamente solto o Atirson. O Fernando está na ponta direita agora. Faz o cruzamento. Fernando dominou. Arrumou para o Jean. Mas o juiz está dizendo que ele dominou com o braço. Os jogadores do Flamengo não concordam não com a marcação, Wright. É, o Fernando está falando aí. O ministro da Mente percebe que ele está reclamando que não, que fez. Vamos acompanhar. Você vê que a bola vem em direção ao peito-braço. O hábito de frente. Entendeu que foi no braço. Para mim foi no peito. Aí o Jean. Zé Carlos. Alessandro. Começa quente o segundo tempo do Maracanã. Caiu sozinho o Alessandro. Recuperação do Atirson. Esqueceu a bola. Bruno Lazzarone brigou e sofreu a falta. O Flamengo voltou com tudo. Está exposto ao contra-ataque. O jogo ficou bonito. É, e quase tomou um gol. O que o Marcelinho perdeu ali. Os jogadores ficaram presos ao árbitro. Acho que o jogo está mais equilibrado. O Flamengo está realmente mais solto. E mais disposto. Petkovic. Alta sobre ele. Cometida pelo Jorginho. Aí o Pet faz a inversão buscando o Marcelinho. Valdir na área. Cruzamento. Júlio César. Já faz a ligação. Está jogando com o Alessandro. Hoje, depois de mulheres apaixonadas. Vamos conhecer o primeiro indicado para o paredão do Big Brother Brasil. O Jean. Ele e o Wellington. Lateral do Flamengo. Jogo encerrado. O jogo começou mais cedo. Às 15. Dois para o Madureira. Zero para o Volta Redonda. O Volta Redonda é o time rebaixado no Campeonato Estadual deste ano. Doze times. Apenas o último. Com oito pontos ganhos. Uma vitória. Cinco empates. E cinco derrotas. O Volta Redonda vai disputar a segunda onda no próximo ano. Aí o Jean. O Alessandro pedindo. Trabalhou com ele. Fernando Baiano e Zé Carlos na área. Veja o Alessandro. Traz pela diagonal. Jogou no Felipe. Pé esquerdo no cantinho. O Fábio joga para escanteio. O Felipe ficou procurando espaço. Arrumou o Fonha para a finalização. E com o braço esquerdo, o Fábio jogou para escanteio. É a pressão total do Flamengo. Aí o Jean. Devolve no Felipe. Tenta o drible. Vai à linha de fundo. O Felipe. Pé direito. Levantou. Fernando não alcance. E a bola sobra com o Russo. Jorginho. Fábio Baiano na perseguição. Ali é o Russo. Marcelinho está livre. Flamengo está exposto ao contra-ataque. Valdir pede do lado esquerdo. A bola é para o Pet. Pet recebeu. Levou para o pé direito. Bateu bonito. Jogou para fora. E vai ser assim, Sérgio Noronha. O Flamengo pressionando e todo o contra-ataque do Vasco chegou. É o risco que eu me referi. Quer dizer, o Flamengo tem que correr esse risco. Não tem outro jeito. Tem que tentar empatar esse jogo. Tentar vencer esse jogo. E dar o espaço para o Vasco contra-atacar. O jogo ficou emocionante. Emocionante. Aí o Russo. Bola sobra com o Atirson. Cadu chega recuperando. Marcelinho. Trabalha com o Henrique. Petkovic. Afirinho o Pet. Jogou com o Valdir. Devolve no Pet. Comando para o Cadu. Gira no Marcelinho. Marcelinho tentou botar efeito com os três dedos. O lado externo do pé na bola. Não se deu bem, não. Errou no passe agora. Fábio Baiano. Aí o Felipe. Falta sobre ele. E cartão amarelo para o Bruno Lazzarone. Correto, o cartão. O Bruno deixou flipar, sai. Com a perna direita, o derrubou. Alessandro. Bola volta no próprio Alessandro. Levanta diretamente pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Caixa eletrônico Itaú. Conveniência feita para você. Aonde pegou a cabeçada do Fernando. Internautas de todo o Brasil participando com a gente. Está decidindo a Passa Garabara. Pergunta para o Noronha. Marcelinho está pecando pelo excesso de preciosismo. É a pergunta que vem do Pedro Luiz aqui do Rio de Janeiro. Diga, Noronha. Olha, eu não acho não, Pedro Luiz. Eu acho que ele joga sempre assim. Tocando primeiro algumas vezes. Dando efeito na bola. Pode ser até que, diante da responsabilidade do clássico, jogando contra o Flamengo, pese um pouco. Mas ele joga sempre assim. Alessandro, para o Fernando Baiano, de cabeça, jogou para fora. Dani Monteiro encontra Ivete Sangalo. E rola a maior festa em Salvador. Será que a Ivete é boa no esqui aquático? Vamos ver amanhã. No esporte espetacular que começa às nove e meia. Logo depois do Auto Esporte. É o desafio dos reis amanhã, hein? É vôlei de praia. Na Arena de Ipanema. Brasil e Estados Unidos. Aí o Fernando. Esse é o Jean. Marcado pelo Henrique. Vem para cima da marcação. Jean já ganhou. Fernando Baiano pedindo. Chegou o Wellington. E jogou para o escanteio. Mais um escanteio para o Flamengo. Aí o Wellington, por enquanto, o autor do gol do jogo. Aí o Felipe na cobrança do escanteio. A preocupação ali do Fábio. Na cobrança do escanteio. Do Felipe para o Atirson. Atirson dominou. Levou para o pé esquerdo. Tentou o cruzamento. Chegou o Valdir tirando. Os jogadores do Flamengo ficaram pedindo um toque do Valdir. Bola volta com o Fábio Baiano. O Alex tirou. Bola volta com o Jorginho. Não dominou o Fernando Baiano. Não faz talvez a atuação mais apagada dele com a camisa do Flamengo. André Dias recolta para o Júlio César. Antônio Lopes preparando modificação no time do Vasco. É o Rogério Correia que também pode ser aproveitado como volante e zagueiro. Vamos ver no lugar de quem que ele vai entrar. Fábio Baiano. Aí o Atirson. Vai para cima da marcação o Atirson. O cruzamento não saiu legal. Cadu tocou nessa bola. Jorginho com o Marcelinho. Fábio Baiano. Recuperação do Wellington para o Vasco. Marcelinho. Valdir pelo comando. Pett do lado esquerdo. Aí o Petkovic. Em cima do Alessandro. Ganhou bem o Pett. Cadu no comando. Valdir. Devolve quadradinha para o Pett. Contra-ataque do Flamengo. Fernando Baiano. Felipe se aproxima. Jean também. Toca no Jean. Devolve no Fernando Baiano. De pé esquerdo. Fábio. No meio do gol. O chute. A defesa do Fábio. Em dois tempos com tranquilidade. Lateral ali para o Valdir. Desfile das escolas de samba de São Paulo. Ao vivo. Vai ser uma explosão de alegria. Hoje e depois do Big Brother Brasil. Impressionante. O Valdir não consegue dar segmento às jogadas. O Vasco ataca. Organiza. Quando chega nele. Ele perde a bola. Toca mal. Está muito mal o Valdir. Tecnicamente. Nós vimos há pouco. Que são dez finalizações do Vasco. Contra dezesseis do Flamengo no jogo. Vai sair o Henrique. Camisa cinco. Para a entrada do Rogério Correia. Dezesseis. Um volante pelo outro. Mas o Henrique já tem cartão amarelo. E o Lopes quer que reforce a marcação. Em cima do Felipe. Principalmente. Portanto. Rogério Correia. Com a camisa dezesseis. No lugar do Henrique. Petkovic. Mais atrás no Lazzarone. Bola chega ao Russo. Valdir na área. Cadu. Marcelinho. Veja a tentativa. E a falta sobre o Russo. Deu um corte lindo no Atirson. Que vai ser punido com o cartão amarelo. Wright. Legal o cartão. Perfeito. Porque o Atirson. Era o último recurso que ele tinha. Era agarrar. Porque o jogador Russo ia. Em direção dele de fundo. Uma jogada de perigo. Você vê aí. Ele vai. Segura com a mão. O ombro do seu adversário. Correto. O Carlos Moreira. Os dois zagueiros do Vasco. Nas faltas cometidas. 22 do Vasco. 15 do Flamengo. Os dois zagueiros. O Alex e o Elton Paulo. No interior da área. Para a tentativa da cabeçada. Petkovic vai para a cobrança da falta. Olha o Pet. Rolou. O chute do Marcelinho. O Júlio César. O Júlio César. Sensacional. Fala a volta do Marcelinho. Jogada trabalhada e ensaiada nessa cobrança de falta. Marcelinho cruzando. Chegou o Jardim. E o Flamengo sai agora na velocidade com o Felipe. Fernando Baiano. Jean do lado esquerdo. Zé Carlos pela direita. Aí o Felipe. Joga com o Jean. A falta sobre o Jean. Cometida pelo Rogério Corrêa. Ode entrar no jogo. E na sequência o Atilson sofrendo a falta do Russo. O Atilson fica reclamando. Queria que o Russo fosse punido com o amarelo. Porque o critério seria justo. Se igual ao cartão que ele recebeu. Porque foi falta no atacado. A última do Atilson. Ele foi agarrado e jogado ao solo. Então realmente o cartão deveria ter sido mostrado. Vai o Atilson para a cobrança da falta. Fernando Zagueiro vai para a área. Ele trabalha mais atrás agora com o Felipe. Felipe levou para o pé esquerdo. Pode chutar. O chute para a defesa do Fábio. Globo. A gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Daqui a pouco depois do futebol. As emoções de sabor da paixão. Está jogando o Vasco. Se manda pela esquerda. Valdir pelo comando. Marcelinho pela direita. É para o Marcelinho. Para o Valdir. Impedido. O Júlio César está defendendo. Mas a jogada que começou com o Rogério Corrêa. Por pouco não termina em grande oportunidade para o Vasco. Aí o impedimento, Wright. Impedimento claro. Nada a discutir. Nem assim ele faria. Mas de qualquer maneira o Flamengo perdeu a bola numa zona que não pode perder quando sai o ataque. O time inteiro no campo do Vasco. A bola é perdida. Olha o Felipe. Foi. Foi. E acabou derrubado. Vai sair cartão amarelo para o Alex. Correto também o cartão. Você vê que o Felipe tentou. Ele optou pela vantagem do árbitro. O Felipe foi empurrado. Agarrado. E não teve jeito. Nesse momento ele é derrubado. Perfeito o cartão. O americano vai empatando com a América 0 a 0. Vai ficando na quarta posição. O Fluminense vai vencendo a Cabo Frens por 2 a 0. Vai chegando a 20 pontos. Com saldo positivo. Que tem o Fluminense de 12 gols. Está virtualmente classificado. Agora possa haver um triples empate entre Fluminense e americano e Botafogo. Com 20 pontos. Vamos lá para a cobrança de falta do Flamengo. Aí o Fábio Baiano na cobrança. Fica o Felipe ao lado do Fábio Baiano. Felipe para a bola. De pé esquerdo. A deseada pelo Valdir. Botou o pé depois ficou olhando, torcendo. Para a bola não ia ao gol. Escanteio. Aí a tiros são na cobrança. Passamos de 18 minutos. É o nono escanteio para o Flamengo. Levantamento. A sobra do Fábio Baiano. Tentou arrumar no comando. Jean. Trabalhou no Felipe. Tentou o drible. Levou para o pé esquerdo. Jogou na frente para o Alessandro. Agora o chute de pé. Tocou no Fernando Baiano. Contra-ataque do Vasco. Marcelinho. Cadu pelo comando. Pete também. Aí o Marcelinho. O Valdir se aproxima. Rogério Corrêa vai do lado esquerdo. O Valdir levou. Jogou na direita. Marcelinho. Cadu no comando. Ele derteu para o Pete. Dominou com o peito. Arrumou bonito para o Rogério Corrêa. Chegou para tirar o Jorginho. Está pitando. Falta. Na dividida. Um tiro livre e indireto na entrada do Jorginho sobre o Rogério Corrêa. É o que está marcando aí o Carlos Jorge Moreira. Reit. Olha, se tocou, não é tiro livre e indireto. Se tocou, é tiro livre e indireto. É pênalti. Só há jogo perigoso quando não há o toque. Você vê que o Jorginho toca a bola. Não há jogada que nem caracteriza. Você vê que ele foi com o pé sobre a bola. Tocou alicitamente. Nada deveria ter sido marcado. Se ele não tivesse tocado a bola e tivesse tocado no Valdir, seria pênalti. Então errou feio. Minha tão bem no jogo, interpretando tecnicamente, corretamente o jogado. Nesse lance, ele errou e errou muito. O Cadu passando a garrafa d'água para o Fé do Baiano. Continua um intenso calor na cidade do Rio de Janeiro. Tiro livre e indireto. Faltam dois lances. Favorecendo o Vasco da Gama. O Vasco tem Marcelinho e Petkovic, dois dos grandes cobradores do futebol. Mais uma vez aí a dividida. O lance que originou a marcação desta falta, que foi dentro da área. E, portanto, a falta em dois lances marcada pelo juiz do jogo. Petkovic e Marcelinho próximos da bola. Dois gênios da bola parada. Marcelinho e Petkovic. Vamos ver o que vai aprontar o ataque do Vasco, a dupla de cobradores do Vasco. Marcelinho rolou. Petkovic bateu. A bola tocou no Alessandro. E saiu pela linha de fundo. Ô Luiz, só um detalhe com relação a essa jogada, só para dar uma relembrada. Quando o jogador vai com o pé sobre a bola, não ultrapassando o seu limite, nada pode ser marcado. E ele tocou exatamente a bola. Escanteio para o Pet. Bateu fechado. Subiu bem o André Dias. Aí sai jogado com o Zé Carlos. Chegamos a 21 minutos do segundo tempo. Zé Carlos com o Fernando. O Fernando está se mandando para o ataque. Vai, Cadu, vai! Aí o Jean. Grito do Lopes para o Cadu voltar na marcação. Veja o Jean. Mais atrás não há Tirson. Arrumou para o Jean. Marcação do Rogério Corrêa entrou bem no jogo. Desarmou e entregou para o Marcelinho. Jean prendeu demais. Matou o contra-ataque do Flamengo. Está certo, Russo? Russo. Valdir pedindo pela direita. Russo tocou no Valdir, Jorginho. Vai, Léo, vai! Vai entrar o Léo Lima, número 15, Luiz, no lugar do Valdir, número 7. Alessandro. Jean. Alessandro. E o gol de presente para o Rogério Corrêa. Está jogando o Marcelinho. Vai passar o Ayrton do lado esquerdo. Marcelinho trabalha com o Bruno Lazzarone. Daqui a pouco, Léo Lima no Vasco. Marcelinho. Valdir pelo comando. Tentou no bete. Chega ali o Jorginho. Vai o Zé Carlos. O Russo aperta na marcação. O Lopes quase enlouquece. Roubada de bola do Vasco. O Petkovic. Esqueceu a bola, o Pet. O Wellington Paulo. É evidente o nervosismo dos dois times. Os 22 jogadores em campo estão elétricos. Pisam na bola, perdem passos. Apenas por nervosismo. Roubadas de bola. 19 do Flamengo. 13 do Vasco. A atleta do samba. A ginástica em ritmo de carnaval. O aniversário de Zico. Amanhã. 9h30 no Esporte Espetacular. Zico vai estar ao vivo nos estúdios do Esporte Espetacular amanhã. Aí o Fernando Baiano. Felipe. Felipe. Rogério Corrêa desarmando o Felipe. Fase de semifinal do Campeonato Carioca. Essa fase será disputada em dois jogos. Começando no próximo sábado. Por enquanto nós teríamos Flamengo e Americano. Perdão. Vasco e Americano. E Flamengo e Fluminense. O Vasco com a vantagem sobre o Americano. E o Flamengo com a vantagem sobre o Fluminense. Aí o Léo Lima prontinho para entrar. O Valdir fingiu que não era com ele. Olhou para a placa. Agora está reclamando um pouquinho com o Lopes. Fingiu que não era com ele. Não queria sair não o Valdir. Acertou o Lopes no oranho. Se não era o Valdir, quem tinha que sair? O pior jogador do Vasco em campo até agora. Olha aí. Petkovic. Jogou no Léo Lima. Devolve no Pet. Os jogadores do Vasco ficaram desesperados. Queriam a marcação da falta. Flamengo vem com velocidade e não atiram. Jogou para o Fernando Baiano. Aí o Fernando tentou o drible. Foi desarmado. E Alentão Paulo roubada de bola. Sai jogando. Aí Marcelinho. Fábio Baiano vem na marcação. Marcelinho joga no Léo Lima. Tem o Petkovic pedindo. Cadu pelo comando. Cadu agora um pouco mais à frente. Marcelinho tentou inverter. Inverteu mal. Felipe. O passe é para o Jean. Marcação do Wellington. Veja o Jean. Vai para cima da marcação do Wellington. Driblou na primeira. Foi para a área. Fernando Baiano na área pedindo. Foi a linha de fundo. Não conseguiu descolar o cruzamento. Demorou uma eternidade. Não tomou a decisão correta. Vem o Vasco agora com o Marcelinho. De pé esquerdo faz o passe em profundidade. Está aí o Cadu. Passou o Pet no comando. É para ele. Júlio César foi lá. Globo a gente se vê por aqui. Skol. A cerveja que desce redondo. Jean. No comando para o Fernando Baiano. Facilmente desarmado. Não é o Lima. O Fernando Baiano é o Valdir do Flamengo. Bola chega nele e para. Olha o Marcelinho. Recebeu na frente. Cadu foi pelo comando. O Marcelinho tentou o chute direto. Defendeu o Júlio César. E se o Fernando Baiano está mal na avaliação do Sérgio Noronha. Está mal também na avaliação do técnico Evaristo. Que vai tirá-lo. E vai entrar Andrezinho. Camisa 18. Alessandro. Já já Andrezinho no Flamengo. 26 minutos. O empate vai dando o título da Taça Guanabara ao Vasco. Zé Carlos. O Wellington chegou limpando. A bola voltou no Jean. Aí levantou para o Zé Carlos. Para o Fernando Baiano. Os dois trombaram. A bola vai sobrar para o Felipe Wellington. O Paulo tirou. E a zaga do Vasco aí cumprindo a sina de bater a cabeça. Olha só. Todos os dois ao mesmo tempo na mesma bola. Quase que ela fica para o Flamengo. A Tirson. Dominou. Vai para a jogada individual. A Tirson. No comando para o Felipe. Aí para o Jean. Recebeu. Devolve no A Tirson. Time do Vasco todo fechadinho. O A Tirson vem na habilidade. Jogou para o Fernando Baiano. Arromou para o Felipe. Bateu. Sobrou no A Tirson. Não. Impedido. Não está valendo. O A Tirson saiu para o abraço. Mas o assistente já estava marcando o impedimento. Antes da finalização do A Tirson. Vamos ser com você, Wright. É. Porque no momento em que a bola é tocada. Nesse momento o A Tirson entra legal. Vamos dizer. Tocou. A bola resfala no outro jogador. E sobra na frente. A jogada era perfeita. Sem dúvida nenhuma. E o senhor Elson Passos. Errou feio. Eu inclusive fiquei na dúvida na hora aqui. Olhando a partida. Se a bola tinha tocado em algum jogador do Flamengo no meio. Mesmo que isso tivesse acontecido. Ele ainda mesmo assim estaria na mesma linha do último jogador do VAR. Errou feio. Muito feio. Isso é o seu passo. Quando eu disse que eu não gostava dos dois assistentes. Porque tinha gente melhor. Porque são tecnicamente muito fratos esses dois. O Fernando Baiano já saiu. Já entrou Andrezinho também. O Flamengo já fez a terceira alteração. Entrou Fabiano Cabral no lugar do Fábio Baiano. Que deixou o campo mancando. É, gol do Atilson normal. Mal anulado pela arbitragem no Maracanã. Aí o Fabiano Cabral. Andrezinho. Mais um jogador formado nas divisões de base do Flamengo. Vem o Andrezinho. Aí o Wellington. Tirou mal. Alessandro recupera. 28 minutos e meio. Alessandro jogando no Jean. Jean domina. Tentou no comando. Passe errado. Sai o time do Vasco. O Petitcovic tentou inverter para o Marcelinho. Inverteu mal. Um pito do Lopes. Atilson. Andrezinho. De novo no Atilson. Passe errado do Atilson. Recuperação do Léo Lima. Fernando. Valeu agora o coração. Ganhou e jogou no Atilson. Bola vai sobrar no Jean. Felipe. De novo no Jean. De pé direito o Fábio foi para defender. Jogo duro, corrido, indefinido. E o Léo Lima tenta dar um drible. Jogar por um lado, pegar no outro. Dá a linha média do Vasco. Realmente há jogadores que não compreendem o que está acontecendo em campo. Aí o Jean. Vasco vencendo por um a zero. O empate é do Vasco. Jean tentou no tomando. Andrezinho arrumou no Zé Carlos. Devolve no Andrezinho. Muito forte. É só tiro de meta. Globo. A gente se vê por aqui. Volkswagen. Novo polo sedã. Tudo de melhor está aqui. Veja mais uma vez o chute do Felipe. A bola bate nos jogadores do Vasco. Quer dizer, independentemente da bola desviar alguém ou não. Quando a bola saiu no chute do Felipe, a posição do Atilson era normal, não é isso, Wright? A posição do Atilson era legal. E a dúvida, como eu repito, que eu disse. Se tivesse tocado em algum jogador do Flamengo no meio do caminho, seria outro lance. Mesmo que tivesse tocado, o Atilson ainda mesmo assim teria posição legal. Realmente um assistente com a experiência que tem o Elcio, eu não gosto tecnicamente dele. Ele não pode errar um lance desse. A jogada foi de frente, ele está de frente para a jogada. Campeonato Estadual. Fluminense vai vencendo 2 a 0 a Cabo Friense lá em Cabo Frio. Vai se classificando virtualmente o Fluminense. Vai chegando a um saldo de gols de 12. Olha o Flamengo na recuperação, o Felipe. Mas é Carlos pela direita, a jogada é para eles. E a Carlos domina. Devolveu para o Jorginho. Bateu todo sem jeito o Jorginho. É duro de fazer gol o Jorginho. 238 jogos com a camisa do Flamengo. Fez 5 gols o Jorginho. O Vasco, o Flamengo e o Fluminense classificados. O americano e o Botafogo vão decidir essa última vaga na última rodada. O americano tem um saldo de 3 e o Botafogo um saldo negativo de 1. O Botafogo e o americano, se os dois obtiverem vitórias na última rodada do Campeonato Estadual, a decisão vai para o saldo de gols. Mas aí o Botafogo teria que tirar 4 gols de diferença. O Botafogo pega o América, a melhor defesa da competição, e o americano, o Friburguense, em campos. Mas os jogos estão em andamento ainda. O Fluminense pode aumentar o saldo, por exemplo. Fica mais confortável essa virtual classificação. E o americano pode fazer um golzinho, por exemplo, contra o América. O que deixa mais emocionante ainda o jogo aqui. Porque se o Flamengo empatar, o Vasco não pode comemorar o título hoje ainda. Fica muito próximo. Porque o saldo de gols do Vasco é de 13 contra 3 do americano. E nada está decidido nesse jogo. Tudo pode acontecer. O seu time está brigando muito. O Flamengo partiu para cima. Olha aí. Olha o Flamengo. O Fabiano Cabral, o chute no cantinho. Defendeu o Fábio. Voltou no Zé Carlos. Bateu. Bateu. Gol. Do Flamengo. Zé Carlos, número 11. Empata a decisão no Maracanã. O Flamengo pressiona o chute do Fabiano Cabral. Fábio espalma. Agora a volta no Zé Carlos. Chegou chutando. Tudo que tinha direito pela frente. Acertou. Meio sem jeito ali com o pé esquerdo. O suficiente para tirar do Fábio e mandar para o fundo do gol. Zé Carlos. Quinto dele no campeonato estadual. Flamengo 1. Vasco também 1. O Vasco segue com a mão na taça Guanabara. Mas ainda teremos 13 fóruns acréscimos, Noronha. Como eu ia dizendo, nada estava resolvido. Tudo podia acontecer. O Flamengo partiu vazio. A tentativa do empate. Conseguiu chegar lá. E tenho a impressão que não vai parar por aí, não. É, o Luiz. E aquele gol pessimamente anulado pelo Elson Passos. Vai fazer falta esse resultado permanecer assim até o fim dos 45 minutos. Felipe levou para o pé esquerdo. Bateu bonito. Fábio! Que defesa sensacional do ângulo esquerdo. Olha o desvio do Fábio. Que espetáculo. Olha o Flamengo com o Atirson. Tentou o drible. Brigou. Fernando chega atrás. Justo está parando o jogo. Está marcando um toque do Atirson. Que fica desesperado. Mas que lance do Fábio. Que beleza, né? Valeu o talento do goleiro do Vasco. Olha o Atirson aí, José Roberto Reit. Bora, vamos acompanhar a jogada. Você vê que nesse momento ele faz a jogada. Inexplicavelmente, inexplicavelmente, o Carlos Jorge Moreira marcou o toque do Atirson na jogada anterior. Que não aconteceu. Realmente, a coisa está difícil. O Vasco vai mexer pela terceira e última vez. Sai Wellington, autor do gol. Entra Siston, número 13. Siston é um jogador de meio de campo. Mas que ultimamente vem sendo utilizado na lateral esquerda pelo Lopes. Tem bolinha pintando na tela da Globo aqui. O Vasco apertando. Cadu. Leo Lima pelo comando. Falta do Fernando sobre o Cadu. Cartão amarelo para o Fernando, Reit. É, o Fernando não sentiu. No momento que não dava para chegar no Cadu, puxou por trás. O cartão foi bem aplicado. E a falta é ótima para o Vasco. Marcelinho e Petkovic. Léo Macaé faz, hein? Americano 1, América 0. Resultado de empate aqui. Vitória do Americano lá. Não vai poder ter comemoração de título da Taça Guarabara. Vai ficar muito próximo para o Vasco nessa combinação. Mas aqui tem jogo ainda. Petkovic na cobrança e Marcelinho. Marcelinho de pé direito. Globo a gente se vê por aqui. Guaranáquate. Esse carnaval promete. E daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de sabor da paixão. O Americano está chegando a 19 pontos. Pode ir a 22. O Americano tem 4 de saldo. O Vasco tem 12. O Americano joga mais uma vez. Tem que fazer essa diferença toda aí, né? Vem o Flamengo. Pela direita. Alessandro. Vai para a jogada do Alessandro. Foi para a área do Alessandro. Caiu o Alessandro. O Vasco sai jogando. O Cadu fazendo passe para o Pet. Aí o Petkovic. Sozinho contra dois marcadores. Agora o Marcelinho passa pela direita. O Cadu pelo comando. Jogada no Cadu. Recuperação do Flamengo. Acerrado o Léo Lima. Aí Marcelinho. Levou para o pé esquerdo. Trocou no Léo Lima. Devolve no Marcelinho. Olha a jogada do Léo Lima. Levou para o pé esquerdo. Mais um drible. Girou. Tentou arrumar o espaço. Calca em ar no Marcelinho. Chegou para tirar o Jorginho. Aí o Andrezinho. O jogo fica com aquele clima tenso. Tenta arrancar do Andrezinho. Foi seguro pelo calção. Jusco está marcando a falta do Russo sobre o Andrezinho. Russo não tem cartão amarelo, Jusco. Dá uma conferida. Checou nitidamente, né? Não tem cartão amarelo. Então leva. Por essa falta sobre o Andrezinho. 36 minutos. Amanhã, 9h30. O esporte espetacular com todas as atrações. E o desafio dos Reis é vôo de praia. Brasil contra Estados Unidos. Fabiano Cabral vai ali na cobrança. A Thirson. Vem o A Thirson. Jogou no comando. A Thirson recebeu. Levou para o pé esquerdo. Foi para a área. A dividida. Saiu o Fábio para fazer a defesa. Veja como a bola ficou ali entre as pernas do Russo. E o lance aí foi limpo. Cadu. Velocidade do Cadu. Está marcada a falta sobre o Cadu. Aos 37 minutos. Agora, Noronha, é mais coração que técnica, que tática? O tempo inteiro foi isso no segundo tempo. Embora tenha acontecido algumas mudanças, substituição. O Flamengo tenha colocado mais um atacante. Mas, na realidade, o que valeu nesse segundo tempo foi o coração do Flamengo. que dominou o jogo. Correu risco, é claro. O Vasco teve a oportunidade de marcar. Não conseguiu. Mas, pelo menos, teve coragem. Partiu para cima e conseguiu o empate. E, repito, falta pouco, mas nada está decidido. 38 minutos. Falta para Petkovic fazer a cobrança. Mãos na cintura. A falta é ótima para o Pet. Autorizado. Pé direito, Júlio César. Que bola perigosa. Um desvio sutil que for. Sai o gol. Falta do Zé Carlos sobre o Alex. 24 finalizações do Flamengo. Contra 15 do Vasco. Nesta do Petkovic. Léo Lima. Marcelinho pela direita. A bola é para ele. Cadu foi pelo comando. Marcelinho domina. Vai à linha de fundo. Capricha. Cruzamento. Tocou no Fernando. Voltou para o Marcelinho. Levantou para o Léo Lima. Subiu para tirar o Jorginho. Bola volta no Andrezinho. Brigou o Fernando. Andrezinho. Tem liberdade o Felipe. Andrezinho não toca no Felipe. Se manda com tudo. Está cheio de gás e entrou há pouco. Alessandro pela direita. Jogada com o Alessandro. Alessandro vai para cima da marcação. E a falta sobre o Alessandro. Cometida pelo Sistão. E o árbitro inexplicávelmente levanta o braço. Indicando tiro livre indireto. Não. Isso é tiro livre direto. Só é indireto quando é uma obstrução. Claro. O jogador do Vasco teria que parar e ter se chocado com o jogador do Flamengo. Ele foi de encontro com o jogador do Flamengo. Seria tiro livre direto. A falta agora é boa para o Flamengo. Felipe contra o Botafogo fez um golaço de falta. O Vasco fez 28 no jogo. O Flamengo 22. Vai Felipe na cobrança. Jogadores do Flamengo todos para a área. Felipe com o pé esquerdo. Está aí o Atirson. Zé Carlos, Fernando, Andrezinho, Felipe para a bola escanteio. Olha lá o próprio Felipe para fazer a cobrança. Chegamos a 39 minutos e meio. A Atirson. A Atirson. Domina, tenta o drible. Sai jogando com o Pet. Um toque sutil do Pet. Que lance do Pet. E a falta sobre ele. Levou vantagem o Petkovic. Marcelinho pela direita. Vem no peito e na raça o Petkovic. Outro drible. E a bola vai sobrar para o Júlio César. Olha o americano com 19 se venceu o Friburguense. O americano provavelmente, em caso de empate aqui, vai fazer segundo. Em qualquer placar aqui, na verdade. Falta do Jean sobre o Marcelinho. Vasco e Flamengo chegando a 22 pontos. Fluminense com 20 com a vitória de hoje. O americano com 19. Está aí o Russo. Vai a linha de fundo. Cadu pedindo. Cruzamento muito forte para o Cadu. Chegamos a 40 minutos. Daqui a pouco, depois do futebol. As emoções de sabor da paixão. O americano joga contra o Friburguense. Quarta-feira em campos. E o Botafogo joga contra o América. O Botafogo é quinto com 17. Nessa situação tem que vencer. O americano perder. Olha o Jean. Chegando o Flamengo. Jogou no Felipe. Kika, bola para lá. Felipe protege. Leva para o pé esquerdo. Bateu. Bola desviou. Fábio vai tentar evitar o escanteio. E consegue. Valeu o esforço do Fábio. Aí faz a ligação com o Marcelinho. 41 minutos e 15. Veja aí o Petkovic. Jogou na direita. Com o Marcelinho. Levantou. Para o Rogério Corrêa. Domina. Tenta chegar na linha de fundo. André Dias. Roubada de bola. Sai jogando para o Flamengo. Zé Carlos. O Atisson está livre pedindo. Zé Carlos tenta a jogada individual. É tudo mais difícil. Recuperação do Vasco. Petkovic. Olha o Marcelinho livre. Petkovic jogou no Marcelinho. Léo Lima chegou batendo. Errou geral o Léo Lima. E praticamente todos os jogadores reservas dos dois times estão ali. À beira da linha lateral. É aquele clima de tensão de fim de jogo. Falta sobre o Andrezinho. Porra! Cartão amarelo para o Rogério, né? É, ele entrou com o pé, derrubou por trás. Uma falta de cartão. Recebeu. Andrezinho. Falta do Andrezinho. Então a situação é essa. O americano com 19 pontos e vencendo o jogo contra o Fiburguense. Possibilidade de chegar em segundo ou até mesmo de disputar o título. Vai se vencer, vai tirar o saldo de gols, né? O Vasco tem 12 de saldo. O americano tem 4. Ou seja, 8 de diferença. É praticamente impossível que isso ocorra. O Vasco é virtual campeão da Taça Guanabara com este empate. E o americano deve ficar em segundo ou terceiro, né? Se empatar com o Flamengo em número de pontos, tem que tirar 2 de saldo. O Flamengo tem 6 e o americano tem 4. E quem fica em segundo desse confronto aqui? E tá expulso agora. Tá expulso o Marcelinho. E o Fernando também. E o Fernando também. E olha, os cartões amarelos são zerados. Mas suspensão automática de expulsão, não. Marcelinho e Fernando estão fora do jogo e do primeiro jogo da fase semifinal do Campeonato Estadual, Raim. É, os dois trocaram empurrões em função da jogada que já tinha sido paralisada a falta a favor da equipe do Flamengo. E aí, nesse momento, olha lá, um empurra, o outro vai ao pé, o outro vai em cima. Eu acho que, olha lá, você vê que a discussão passou, agora fala, o árbitro vem e expulsou os dois. Acho que uma atitude exagerada, porque não houve um motivo, não houve uma agressão. Houve aquela negócio de deixar a perna pra cá, puxou em função da disputa pela bola. E ele nem marcou a favor do Flamengo, como eu disse, marcou a favor do Vasco. A verdade aqui, Zé, é que tá uma bagunça aqui embaixo. Os times estão reclamando, os técnicos estão quase entrando em campo. O Marcelinho foi expulso e tá aqui à beira do campo agora. Não desceu pro vestiário. É, mas pra fazer uma entrevista de campo antes do jogo... Ó, o Marcelinho tá invadindo o campo, ó, ó. Oi, Marcelinho. Porra! Não é possível. Será que a gente não vai conseguir nunca fazer um futebol profissional, José Roberto Reis? É, eu sei, infelizmente, se é futebol do Rio de Janeiro, eu não quero falar muito, não estender muito. Só que quando, no início da partida, a reportagem foi impedida de fazer o seu trabalho, né? Sem problema, no jogo estava com tempo pra começar, e contra a partida. Agora, no fim, a gente vê essa bagunça generalizada. É. Claro que, com isso tudo, o jogo caminha pro seu final, aos 44 e 50. E o Vasco vai ficando pertinho da conquista do título da Taça Guanabara. O americano teria que vencer por oito gols de diferença. O Friburguense na última rodada. Dificilmente vai acontecer, embora o jogo seja em campos. E o Friburguense já não, com 10 pontos, não tem mais nenhum risco de rebaixamento. E deveremos ter aí um Vasco e Fluminense, Flamengo e Americano na próxima fase, né? Ou agora, nesse momento, um Vasco e Americano e Fla-Flu. Mas o Americano vai saltar ali pro segundo ou pro terceiro lugar, pelo menos. Vai pro segundo, né? Não é a menor condição do jogo reinicial. Olha só a bagunça que está ali ao lado do título do Vasco. Olha só, o número de pessoas praticamente dentro do campo. E o árbitro não sinalizou quanto tempo de acréscimo. Aí o Léo Lima, uma multidão dentro do campo, né? Edson Passos também, confusão, jogo americano e América, jogo parado. Quanta gente dentro do campo, inacreditável. Começo do jogo, o repórter não pode fazer entrevista, mas todo mundo tem direito de ir pra cá. Olha, um torcedor invadiu o campo agora aqui. Um torcedor do Vasco invadiu o campo. Muito bem, o torcedor do Vasco vai ser retirado aí pela polícia. Tem policial na beira do campo. Tem outro lá dentro também. Olha lá, vento saindo agora. Invasão de campo é um absurdo. O torcedor não tem nada que invadir campo. Se já tivesse em vigor a medida que a Sudérgio está colocando junto com o Ministério Público, de que esse torcedor, após esse ato, fosse julgado e punido como tem que ser, a coisa vai melhorar. Espero que essa medida adotada aqui pelo presidente da Sudérgio, Francisco, dê certo. Bola ao chão. Edson Passos, jogo parado há mais de cinco minutos. O América, direção do América, está ameaçando tirar o time de campo lá no jogo contra o americano. O América teve gol anulado e tudo mais. Já no jogo de quarta-feira, o América e o Bangu, o trio de arbitragem foi agredido pelos dirigentes do América em função da insatisfação que ocorreu no trabalho deles. Três minutos já cresce. Rogério Correia, vem o Vasco no finzinho. Marcialinho, Carioca e Fernando foram expulsos. Aí o Russo. Falta do Jorginho. Vai ser punido o Jorginho. Expulso também. Expulso de campo. Mais um que vai desfalcar o Flamengo no primeiro jogo da fase semifinal. O Coroia destacou com vinte e poucos minutos que todos os jogadores estavam nervosos. Que era um jogo de clima tenso dentro de campo, mesmo o jogo não sendo um jogo até ali violento. Mas você veja só tudo que acontece ao lado do campo, essa gente toda. É claro que os anos ficam mais exaltados ainda. Aí o Petkovic. Quarenta e oito. Pode terminar. O Vasco está pertinho do título da Taça Guanabara. Será virtual campeão da Taça Guanabara. Porque matematicamente o americano pode alcançar o Vasco. Mas teria que vencer o Fuliburguense por oito gols de diferença na quarta-feira. E o Flamengo vai tentar, quem sabe no último ataque. Bala com o Jean. Falta do Sistão sobre ele. Aí o Carlos Jorge Moreira. E o Flamengo vai para a cobrança de falta. O Flamengo vai com tudo. É o último lance do jogo. Quarenta e oito e meio. Aí terminar a decisão da Taça Guanabara. O primeiro turno do Campeonato Estadual no Maracanã. Vai para a cobrança. Levantamento para a área. Chegou para fazer o domínio o Felipe. Protegeu, levou. Pé esquerdo, bateu. Bonito, defendeu o Fábio. Estamos por conta agora do Carlos Jorge Moreira. O Vasco vai comemorar o título da Taça Guanabara. Marcelinho agora que continua dentro de campo. Expulso, não poderia. Está comemorando já com a torcida do Vasco. A bola ainda está rolando. E o Flamengo apertando. Apita Carlos Jorge Moreira. Um para o Vasco. Um para o Flamengo. O Vasco é virtual campeão da Taça Guanabara. Pela décima primeira vez em sua história. E os jogadores do Flamengo agora partem para cima do Carlos Jorge Fernandes Moreira. que cometeu vários equívocos no jogo. Luiz, fala aqui com o Marcelinho, vamos. Está sendo abraçado aqui. Marcelinho. Marcelinho, Marcelinho. Marcelinho. Marcelo. Os jogadores do Vasco fazem uma corrente agora aqui no campo, Luiz. Fazendo uma oração pelo título. Vamos ver se a gente ouve um pouquinho aqui. Fora! Marcelinho, Marcelinho. Marcelinho. Tem o primeiro título com a camisa do Vasco. Qual é a sensação? Qual é a emoção? É maravilhoso. É lindo. Equipe, durante toda a competição, tivemos um momento difícil na adaptação, da preparação, algumas contusões. Mas, valeu o esforço, valeu o empenho de todos. A inteligência do Lopes. E dois jogadores foram fundamentais. O Bruno e o Henrique foram fundamentais para que o IPES pudesse criar. Tá, e o Marcelinho agora foi para a festa. É óbvio que o Vasco ainda não é o campeão de fato por causa do jogo do americano. Mas eles fazem festa de campeão, Luiz. É, porque a diferença de gols é grande. Oito gols de diferença. O americano teria que tirar essa diferença no saldo de gols. Tinha que empatar, porque o americano ficaria com uma vitória a mais. E o jogo do América vai recomeçar lá agora. América. Zero, americano, um. De repente, o América pode até empatar o jogo lá, nesse finzinho. E aí, o Vasco seria campeão hoje já. De fato e de direito. Fluminense terminou. Venceu por 2 a 0. 20 pontos também. A classificação do Fluminense é virtual, porque tem 13 de saldo. Aí o Botafogo seria o concorrente direto, contando que o americano vai classificar mesmo. O Botafogo tem menos 1 de saldo. O Fluminense com a vitória 2 a 0 hoje também está na fase semifinal. Nós vamos voltar já já. Trazendo outras informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho